Fala galera, beleza? Bom dia! Hoje eu trago pra vocês um jogo que é um clássico. Eu joguei esse jogo no PC e no celular atualmente eu consegui zerar ele umas duas vezes. E o primeiro tempo é o celular, só que ele é pago. O segundo não. Então, deixa eu ver aqui as configurações. A música eu vou tirar porque eu não sei se tem Copilot, mas sei lá. É, configurações tem muito. É a música ou não? Acho que não, essa música não tem Copyright, né? Então... Vamos jogar aqui um Earn to Die. Vamos iniciar a Gameplay aqui pra vocês. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O importante nesse jogo aqui, uma coisa que eu vou chamar a atenção, sempre coloque ali a melhoria de combustível junto com a de motor e transmissão, porque assim o carro vai andar mais e vai ter mais combustível e o combustível vai demorar para acabar. Se você colocar só o tanque, ele só vai ficar marcando o nível que está. Se você colocar tanque e motor, vai servir um pouquinho de combustível. Se você colocar tanque, motor e transmissão, só adumar um pouquinho de combustível sem andar mais longe. Então aqui nós temos grana para colocar o turbo, que é aquele ventilador ali, distribuição de peso e combustível. A distribuição de peso é bom, que vai deixar, obviamente, o carro mais equilibrado, mais leve, permitindo a gente pular mais longe. E agora, como estamos também com o pneu melhorado, vai dar para a gente pegar um impulso legal e rampar, subir nas partes mais altas. Então vamos instalar, eu sei que a parte mais barata ali era para comprar era o combustível, o minto era o turbo, mas eu vou deixar para o próximo vídeo. Espero que vocês gostem do conteúdo diferenciado, os outros jogos quando bem vão voltar, tá? Eu estou juntando dinheiro lá no Street que eu estou querendo trazer um carro e só digo esse Street vai voltar, ele está parecendo que faz um bom tempo, então só vamos agora. Tá doido. Tá doido. Tá doido. Tá doido. Tá doido. Tá doido. Vamos lá. Vamos lá. Mas liberamos também a blindagem, que é uma coisa bem útil, ela vem fechando o carro aos poucos, são só três peças. Primeira peça é da frente, depois a peça de trás e a peça do meio. O carro fica bem forte, você consegue avançar muito. E para o primeiro vídeo de Early to Die, eu acho que está bom. Se vocês gostaram, por favor, comente do que vocês acham, o que vocês acharam dessa gameplay de Early to Die. O jogo é bem simples, tipo, você aperta, é isso, entendeu? Mas ele vai melhorando, tá? O primeiro carrinho é sempre simples. Mas o quanto a gente for avançando, tipo, pegando esses outros carros aqui, tá, 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 vai. Ó, o melhor que eu vou falar, na minha opinião, nesse jogo, é o caminhão de bombeiro. E esse caminhão de... Não é de indústria, cara. De mineração. Ó, esse caminhão de mineração. De bombeiro. Acho que é a Savan, sei lá. Não, ó, a Ferrari, o caminhão de bombeiro e o caminhão de mineração, cara, são os veículos que têm as melhores fases, na minha opinião. Mas, a gente vai continuar aqui com o buguinho. Em ritmo, é o nosso destino, que é aquele X ali, que a gente tá... A gente tá no meio do país, no meio da América, nosso destino é Flórida. Então, né, a gente tem que descer. Vai fazer um S do caramba aqui, perto da oficina aqui, mas a gente vai conseguir chegar. Terminando aqui esse game de brilho dia 7, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu gostei, por favor, avalie muito bem o jogo. Se entre lá no servidor do Discord, acho que eu sou um outro, peraí, entra no servidor do Discord. Agora tem um bot do trabalho, dá pra gente ficar fazendo um... Ficando... Brincar um pouquinho ali. Conversar também, trocar ideia comigo. Vocês podem também sugerir jogos e outras coisas pelo Discord. Instagram, me sigam. E site roxo na descrição. Eu não... Eu tenho um canal no site roxo, mas... Eu não... Eu não... Eu não foco muito lá. Eu foco mais aqui, porque no YouTube aqui é mais fácil crescer do que lá. Pra nós que... Somos pequenos, é mais fácil crescer aqui no YouTube do que lá. Mas tem gente que é pequeno que se destaca. Mas, no mais é isso. E... Falou.